E aí, gurizada? Aqui é o Danrique. Sejam bem-vindos ao RLCraft. É. Pois é, por que eu tô tão tristinho? Uma é que a minha bola tá quente, então deixa eu dar uma esfriadinha nela. E outra, que vocês viram no último episódio, né? Eu perdi todos os itens. Todos. Balbles, tudo, mano. Tudo. Eu não consegui recuperar a tempo as minhas coisas depois que eu morri naquela torre dos infernos. Bom, na verdade, sobraram três itens que não sumiu. Que foi o peitoral, o capacete e a espada. Porque o esqueletão pegou aquilo. Então, tá lá com o esqueletão. Mas o resto tudo, mano, já era. Eu tô triste, cara. Eu tô triste. Mas, me veio algumas estratégias a mais aí, diferentes. Que eu vou testar hoje pra ver se eu consigo dar aquela volta por cima, tá ligado? E querendo ou não, mesmo sem equipamentos, olha quantos corações eu tenho, tá? A gente teve um progresso. Os meus skills aqui, ó. Eu também tô com progresso, tá, cara? A gente não tá tão zoado assim. A gente perdeu os itens, mas a gente continua forte, tá ligado? E hoje, eu vou continuar ficando mais forte. Principalmente com a estratégia do ouro. Como assim, Derrick? Estratégia do ouro? Galera, eu tenho aqui 50 barras de ouro. E mais aqui 43 que dá pra botar ali, então, enfim. Tenho mais do que suficiente de ouro. Esse ouro tá parado, eu não usei pra praticamente nada. Só que tem um skill aqui, ó. Só que tem um skill aqui, que eu acho que é do Magic. É, olha isso aqui, ó. Golden Osmosis. Quando tu tá com alguma coisa de ouro, tu tá usando alguma coisa de ouro, ele puxa a tua XP pra se regenerar. Então, basicamente, é um remendo. E parece que tem algumas coisas a mais nessa paradinha aqui. Do tipo, tu dá um pouco mais de dano e umas paradas assim. Então, eu vou gastar aqui meus pontos. Beleza? Abri aqui. E vamos testar pra ver se realmente esse negócio de armadura de ouro vai valer a pena ou não. Eu sabia que tinha coisa a mais, hein? Olha ali, ó. Magic Focus e Magic Shield. Esses dois buffs é porque eu estou, ó, com tudo de ouro, cara. Eu tenho uma defesa mágica agora. Eu não sou um cara normal. Eu tenho buffs. É? Vocês não sabiam disso, né, rapaz? Não sabia, né? Olha, ó, do Henrique amarelinho, douradinho. É, rapaz. Mas o que esses dois buffs fazem? Se tu botar o mouse em cima do peitoral de ouro, ele vai dizer assim, ó. Magic Infusion. Tem quatro partes do set de quatro. Ele dá mais quatro de Magic Shield. E ele dá ali, ó, mais 75% de Magic Damage. E mais 50% de Damage. Mas por que 50% de Damage? Porque eu estou com uma espada aqui de ouro. E a espada de ouro também tem, ó. Magic Infusion de Weapon. Mais 50% de dano. Então a minha espada, ela vai dar 50% a mais de dano porque ela é de ouro. Deixa eu pegar outra arma pra ver aqui. Ó, a de Bronze, que é outro material, que não é o ouro, não tem aquele bônus. Mas esse aqui tem, ó. Então quer dizer que eu vou bater mais forte com essa espadinha de ouro também. É realmente o Guerreiro Dourado, cara. O bom de ter material abundante, que é o ouro, eu posso reforjar ela pra que ela dê uma qualidade legal. Essa aqui, por exemplo, já saiu ali com mais dois de proteção local na cabeça. Então já tem 13 de Armadura na cabeça. A Armadura de Diamante tem 15, por exemplo. Então ficou bem parecido o ouro com a de Diamante, ainda mais com o Bump, né? Então não ficou tão pra baixo. É claro que eu ainda prefiro a de Diamante, mas fazer o quê, né? O que a gente tem. E aí a gente vai reforjar as coisas que não tem aqui nenhuma qualidade pra até a gente achar uma qualidade boa. Ó, essa aqui tem mais um de Magic Shield. Hum, olha só, mais 1.5 de proteção local. Beleza. Olha, aumenta meu pulo, eu nem sabia que tinha isso. Caraca, velho, com meu balão lá. Não, eu não tenho mais o balão, eu ia poder pular muito alto. Vamos ver, o peitoral não tem nenhuma coisa, vai lá. Tenha sorte. Heavy não. Heavy de novo não. Protetivo, ó, mais um local warm. Tá legal, tá legal. O peito é bom de tu ter mais proteção, porque ele é letal, né? Mas beleza, consigo pular um pouco mais alto. Show. Eu tenho só esses dois baúbles que estavam por aqui, né? Porque eu tinha repetido já. Vai ser eles que eu vou botar mesmo. Ó, olha só. Pra plantar as arvorezinhas, ó. Elas começam com essa mutinha aqui. Muito legal, cara. Elas vão crescendo bem aos poucos, até maturar bastante. Eu vou já deixar plantadinho aqui pra gente poder pegar madeira no futuro. Tem aqui já um anel também, que me dá mais vida um pouco. Legal. Ele dá mais armadura também. Muito bom. E ele me dá rage também, então eu quebro os blocos um pouquinho mais rápido. Eu vou reforjar esse outro aqui, que ele tá com unlucky. Talvez eu consiga alguma coisa, mas gasta em esmeralda, né, mano? Vamos lá. Prospecting. Eu consigo cavar 3% mais rápido. Não quero, não. Eu quero alguma coisa pra combate. Ó, magic damage, mais um. MP regen? O que é MP? Será que é alguma coisa com um negócio de summon? Eu vou deixar assim. Eu vou deixar assim. Beleza, beleza. Tamo indo, tamo indo. Mas vamos lá buscar o loot que tava lá em cima, onde eu morri. Eu tenho vários baús lá, cheio de coisa boa. Eu acho que eu deixei minha picareta de fortuna lá, hein? Ah, eu espero que sim, porque fortuna 4 é muito bom e é difícil de fazer. Meus itens de diamantes estão lá, cara. Eu não vou conseguir buscar agora, eu quero me fortalecer ao máximo pra depois subir na surdina e recuperar minhas coisas de diamante. Principalmente a espada, porque a espada, mano, aquela espada era muito boa. Muito boa. Ainda bem que ela foi pega por o esqueleto. Na verdade, eu tenho que agradecer o esqueleto. Tá bom, vamos lá. O que será que eu tenho aqui nos baús que eu consegui salvar, mano? Vamos pegar os itens mais importantes primeiro, né? Ó, tem um peitoral encantado aqui já, com magic protection. Eu poderia usar ele, né? Vamos trocar pra ver se ele regenera mesmo, cara? Porque esse aqui ficou com 1 de dano. Deixa eu ver se ele puxa minha XP mesmo. Mano, puxou muito rápido minha XP ali, ó. Mas curou, véi. E pelo jeito ele deve gastar 1 de XP pra curar 5 de armadura, alguma coisa assim. Então por isso que ele não fica full. Mas ele puxou, ó. E já tem mais um magic protection. Eu acho que eu vou ficar com esse aqui encantado. Mesmo que eu tenha reforjado esse aqui com armadura local melhor. Ah não, cara de vento de amaterasu. Vamos ver se agora meu dano de mágico vai me ajudar. Ainda bem que esse cara não sou muito forte. Mas é amaterasu, né? Toma, caramba. Ó, cristal vermelho, hein? Cristal vermelho, aí sim. Caraca, mano. Lembra desse anel aqui que a gente pegou e eu já tinha o de velocidade? Pois é, pra fazer ele, tu gasta um bloco de lápis. Que é o que mais me dói. Porque lápis é caro pra caramba. Mas eu já tenho um pronto aqui. E eu posso transformar ele num anel de corrida novamente. Então, legal. Esse anel faz muita diferença pra te poder fugir dos caras aí, né? Ó, eu também tenho esse cara aqui que eu não tava usando. Porque eu tava usando o óculos. Mas eu perdi o óculos, né? Então, agora a gente vai usar ele mesmo. Eu espero de coração que esteja nesse baú minha picareta. Porque é o último baú. Eu acho que tem ela, mano. Yeah! Ela tá aqui, velho. Tenho a fortuna 4. Boa, boa, boa. Cara, eu sou o cavaleiro dos Odirpo agora, todo de ouro. E falando em ouro. Eu acho que esse ninho aqui é daquele dragão que morreu lá na cachoeira lá de baixo. Lembra? Eu mostrei há um tempão e tal. Vocês falaram que ele tava morto? Eu vou dar uma olhadinha de leves. Porque tem um dragão preto pra lá. Mas o ninho dele tá bem pra lá. Eu acho que a gente pode tentar saquear aqui o ninho do dragão morto, hein? Ó, vem pepita de ouro, mano. Muito legal isso aqui. Pessoal, olha isso aqui. Eu achei que ia vir um loot muito bom, mano. Ó, naaaah, o dragão. Poxa vida, tá certo que a gente nem matou o dragão, mas... Pô, podia ser um pouquinho melhor, né, velho? Vamos ver esse baú aqui se tem mais sorte. Olha. Tá, um pouco mais de ouro. Tem uns manuscritos aqui também. Uh, tá, mais ferro. Eu tô precisando de ferro. Beleza. E aqui, aqui? Uh, tá, mais ouro. Do jeito que esse dragão não era muito rico, né? Eu achei que ia ter alguma coisa de diamante aqui. Vamos ver. Mais ouro. Tá, legal, legal. A gente pode reforjar as armaduras até conseguir uma boa, né? Eu quebrei a minha espada, velho. Eu nem vi que eu tava gastando ela. Meu Deus, velho. Ela tinha uma durabilidade muito baixa. Meu, eu nem percebi. Mas tudo bem, a gente tem machadão. Deixa eu ver aqui. Mais ferro. Nossa, agora sim. Boa, boa. Um peckzinho de ferro pra fazer flecha, hein? Falando nisso, a gente tem que fazer o aljava. E eu acho que é isso. A gente saqueou o dragão, velho. O dragão tava morto mesmo. E ele sumiu de lá. Ele tava bem ali, né? Meio bugado. Vamos continuar o progresso, né? Pensando aqui em coisas de ouro. Eu já fiz aqui uma cuiver um pouco maior. E ela me dá velocidade de correr, mano. 5%. Isso é muita vantagem. E eu nem tô com anel ainda. Eu não sei se vocês entenderam o quão OP é reforjar as coisas. Tu pode reforjar em dois locais algumas coisas, tá? Esse aqui, por exemplo, ele tem a qualidade speed também. Então me dá mais 5 de velocidade. E ele também tem o balble mais 2 de armor. Então ele tem esses dois buffs que são de dois modos diferentes. Em um item só. Sacou? Então, ó aqui, ó. Um tu faz aqui, né? Que no caso eu não quero trocar. Aqui é o speed. O speed tá bom pra mim. E o outro tu troca aqui. Esse aqui tu troca com XP. Então eu vou precisar de 9 níveis pra trocar o Armored ali. Eu não quero esse Armored porque eu não sei como é que funciona. Essa armadura é onde, cara? Não tem como eu saber se tá na cabeça, se tá espalhado pelo corpo, se é em tudo. Eu acho que não funciona direito, saca? Porque não é armadura localizada e armadura geral. Eu acho que o modpack desabilitou. Então eu vou tirar esse Armored e vou tentar reforjar com um outro bônus. Vamos ver. Dá Hard, mais um de armadura. Ah, não. Ficou pior ainda. Droga. Eu vou ter que gastar agora mais níveis. Peraí. Tá, eu tenho um pouco aqui. Deixa eu gastar desses níveis aqui. O bônus não gasta nível. Ele gasta XP. Ele gasta aqui, ó. 118 de XP, né? Que dá dois níveis nesse nível que eu estou. Vamos lá. Nossa, de novo veio Hard. Quick. Mais 4 de velocidade. Dá mais... Nossa, mano. O anel de velocidade que dá mais 9% de velocidade. Meu Deus. Eu tô muito rápido, velho. Eu vou conseguir correr de todos os inimigos. Vou reforjar isso aqui, ó. Poison Stone. Eu tinha já. Eu tinha feito isso, cara. Me dá 20% de chance de deixar os inimigos com veneno. E se eles estiverem envenenados, eu dou mais 50% de dano. Então é muito bom. Me deixa imune ao veneno e me deixa imune à fome. E veio com alguma qualidade? Eu acho que não. Vou gastar uma XP aqui pra tentar pôr aqui alguma coisa. Consegui aqui 8% de velocidade de ataque. Eu acho que não. Mais armadura? Não. Hard? Não. Attack Damage. Opa, gostei. Vou bater mais forte com essa paradinha aqui, hein? Eu também vou botar a qualidade nela com esse último Glow e Ingote aqui. Espero que venha alguma coisa boa. Aí, ó. Mais 3% de velocidade de cavar. Não é aquela coisa, mas tá bom, né? Pelo menos veio positivo o negócio. Cara, eu acabei de notar que isso aqui me dá mais um de alcance. Ó, eu alcanço lá longe, ó. Tão vendo? Não é normal eu alcançar lá. Será que eu consigo bater longe também? Velho, isso vai ser muito bom. Cara, e também... Olha só isso. Ele também tira aquele efeito distorcido na tua visão quando o Enderman tá perto de ti. Meu Deus, velho. Era melhor do que eu imaginava esse negócio. Ele me dá meio coração de vida só. Eu vou reforjar ele aqui pra ver se a gente pega uma coisa melhor. Mais um de armadura. Não. Eu não quero armadura geral. Eu já falei, né? Não. Tá. Não. Ataque Speed. É bom, mas não tanto. Por favor, alguma coisa aí. Armor Toughness. Ah, não. Ah, sem modificador. Droga, eu tô gastando muito nível. Ah, última chance. Vai. Oito de Ataque Speed. Tá bom, tá bom. Assim tá legal. Última coisa que eu posso gastar XP aqui pra reforjar e ver se eu pego alguma habilidade é esse aqui que não tem nada, que é o Java. Ele já tem Speed, mas isso é a qualidade do item, que é do outro mod. Vamos ver, vamos ver. Mais dois de Speed. Hum, dá um total de sete de Speed. Eu vou estar muito rápido, mano. Mas eu não sei, cara. Talvez venha coisa melhor. Vamos lá. Dois de Speed de novo. Espero não me arrepender. Vamos lá. Dois de Speed de novo. Ele quer que eu fique com dois de Speed. Quatro de Ataque Damage. Prefiro o Ataque Damage. Beleza. Até porque a gente vai ter o Vampiro, né? O Ataque Vampiro. Então vai ser bom bater mais pra curar mais. Ó, aquela coroinha que eu tava mostrando antes pra vocês, do Enderman e tal, ela me deixou com uma barrinha ali embaixo. Tão vendo? O que será que acontece quando aquilo ali zerar? Será que eu tomo dano? Porque eu tô na água? Tô mudando, cara. Eu começo a tomar muito dano quando eu fico dentro da água por muito tempo. Aí depois ele regenera. Tá, eu vou ter que cuidar pra não ficar mergulhando tanto, né? É, em aventuras em alto mar, provavelmente eu não vou poder usar essa coroinha aqui. Porque ela me dá fraqueza à água, né? E é isso que acontece. Parece que temos um cara querendo brigar com a gente. Ele não tá vendo que a gente tá num processo de ficar mais forte. Toma, rapaz. Tá pensando o quê? Aí, ó. Saiu o bicho da terra aqui, ó. Eu nem tô tomando muito dano, porque eu acho que é mágico o dano. Toma, criatura! É, minha defesa mágica contra esses bichos doidos. O quê? Saiu outro! O quê que é isso, velho? Tava cantando vitória antes da hora. Toma! Nossa, ele tá esquivando demais. Toma, mas ele não é muito bom de vira. Ah, esse aí bateu forte, velho. Que louco, velho. Sobrevivi. Eu não morri! Eu não morri, cara! Pra continuar a nossa evolução, eu vou precisar de ovelhas. Eu não tenho ovelha, né? Então eu vou ter que catar por aí. Mas eu não vou matar. Eu tô levando tesourinha pra isso. Se eu não me engano, tinha algumas pra cá, mano. E nessa velocidade, é muito fácil de andar. Eu quero craftar aquele balãozinho que me faz pular um pouco mais alto. E também diminui bastante o dano de queda. Porque o dano de queda é uma coisa que pode matar eu bem fácil. Afinal, tem alguns mobs que te puxam, te seguram, te levam pra cima, né? Sabe como é que é? Eu também quero ver qual é que é desses dinossauros aqui. Eles têm uma carne. Que parece que se tu comer, tu consegue absorption. Eu não sei se é esse aqui ou se é o verde. Mas a gente tem que testar. Ó, tem um golden maca lá. Podia reproduzir eles. Podia fazer uma criação deles. Só que eles são muito grandes, né, mano? É, vamos fazer o seguinte. Vamos testar aqui com um só. Aí, ó. Ok, veio só um. Isso que eu pensei. Por eles serem grandes, podia vir, sei lá, quatro, cinco, né? Mas pelo jeito, não. Aí, consegui. Aqui, um pouco de lã. Vamos matar esse bichinho aqui também, o Arisaur. Só pra ver, cara, a carne dele. Ó, ele é que nem vaca. Ele não reage. Dá uma pena isso, na moral. Não, tem um dragão. Volta aqui. Morre rápido, morre rápido. Não, não, não vai ativar o dragão. Aí, foi, foi. Aqui, ó. Ah, é tipo um vegetal. Dá pra fazer, ó, pra domar dragão. Que louco, velho. Tá, vamos embora que tem o dragão verde por aqui. Será que vai vir coisa boa, mano? Olha só. Veio Magic Shield e Attack Speed, mano. Boa, não vou precisar nem reforjar esse negócio. Até porque gasta esse Spectral Shield, que ele é muito bom, né? Onde é que isso aqui vai? Ó, vai aqui. Beleza, beleza. Mano, estamos aqui, ó. Full baúlbules agora. Pulo alto pra um caramba. Yeah! Agora tá bom o negócio, hein? Tá bom o negócio. Eu acho que a gente tá pronto pra tentar recuperar o nosso loot. Aquele que tá com o esqueletão. Eu não gosto desse bicho. Ele é oportunista. Toma. Morreu. Já era. Beleza. Ele é oportunista. Quando junta três dele atrás de ti, eles te atacam em gangue e é bem impossível de tu matar eles, porque eles são pequenininhos, fortinhos e tals e ficam tocando ataque à distância. Então eu não gosto daqueles bichos ali. Inclusive, ele já me matou uma vez. Foi nessa torre, acho que ele me matou. Muito bem. Hora da gritaria. Vamos tentar subir de novo aqui, ó. Já tem uma pontezinha. Só que em vez de abordar por cima, eu vou abordar por baixo. Pum, uma, rapaz. Headshot. Vamos subir pela vinha. Eu tô tão rápido, me mexendo tão rápido. Ah, não, mano. Banshee lá, ó. Que caramba, véi. Eu tô me mexendo tão rápido. Se bem que ela deve dar dano mágico, né? Eu tô bom contra a dano mágico agora. Aí, vai. Nossa, ela aguentou pra caramba. Eu tô sem o Summoning Staff, porque eu tô sem Enderpeel pra craftar, infelizmente. Eu tô me mexendo tão rápido, porque é um pouquinho complicado de controlar. Mas vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Beleza, vamos lá. Vamos devagar, mano. Na maciota da maciota. Quebrar os spawn. Opa. Ó, o aqueleto aqui, velho. Meu Deus, cara. Eu tô ouvindo o dragão, mano. Eu tô com medo. Eu acabei de refortalecer minhas coisas, por favor. Mano, ele vai dar muito dano com essa desgraça dessa espada, porque ela tá muito bufada. Tá, eu vou bater ele com o machadão, porque ele tem armadura, né? Então não vale a pena. Toma, botei fogo ainda. Ah, não, 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 velho. Mano, foi isso que me matou da outra vez. Toma, caramba. Calma aí, calma aí. Ai, ele vai me empurrar. Tá, tudo bem, tudo bem. Não, cara, desgrama. Para, amigo. Sai daqui, ô. Podorento. Tá, peraí, peraí. Calma, calma, calma. Não criemos pânico. Calma. Aí. 10 anos de curso, Henrique. Machadão na mão. Dá-lhe, dá-lhe. Espero que o meu loot não caia lá embaixo. Ó, o esqueletão bateu nele. Toma. Olha, ele matou o esqueletão. Tá ali, ó. Drupou o meu loot. Todo o meu loot tá ali. Pera. Vamos fazer o seguinte, ó. Tá, eles estão se matando um pouquinho. O outro esqueleto pegou o loot. Desgramado. Vai ser ferrado assim, velho. Não, não tô curtindo. Não, não, não tô gostando. Toma. Tá, pega. Drupou aqui na minha frente. Agora eu vou pegar. Ai, outro cara pegou, velho. Eles estão brigando para ficar com minhas coisas. É isso que tá acontecendo. Eu preciso puxar esse maluco para baixo, velho. Só tá ele me vendo. Pera. Ah, ele subiu. Peguei. Peguei a espada já. Ah, moleque. Agora vocês vão ver. Toma. Ai, ó. Agora eu me curo. Agora vocês choram. Deixa eu pegar aqui o resto. Acho que eu peguei, hein. Peguei, 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 galera. Boa. Ah, pois. Boa, boa. Vamos trocar já. Eu sei que eu vou perder os bônus, mas eu já não tô usando mais espada, né. De ouro, então tudo bem. Cara, que delícia ter minha arma de volta. Olha isso. Aí, ó, mano. É muito dano. E ainda cura, né. Tá, eu tenho que fazer o seguinte, então. Pro meu estado atual, seria muito interessante botar a proteção nesses dois itens aqui. Na bota e na calça. Ó, e tem os bauzinhos também, né. Vamos ver o que tem nos baú aqui, que eu não consegui pegar na outra vez. Mais flecha, tá. E mais flecha, né. Bom, eu vou continuar dando uma explorada só nessa torre aqui a mais. Eu vou ir assim, mano, ó. Bem de boa. Eu não consigo quebrar esse bloco. Isso é muito louco. É um spawner de creeper que eu não consigo quebrar, mano. Pera aí, tem um nome lá em cima. Eu não sei o que que é. Talvez seja o boss desse lugar, hein. Eu não tava a fim de inventar o boss agora. Tem uns cristais ali, ó. Mó louco. Tá, eu acho que a gente não tá preparado pra continuar, então. Se não eu vou conseguir quebrar alguns spawners e tal, eu acho que é melhor a gente voltar. Encantar as coisas que eu puder. Me preparar um pouco melhor. E enfrentar isso aqui no futuro. Eu sabia que eu tinha deixado o enderpeel em algum lugar. Aqui, ó. Lembra dessa biblioteca que a gente quebrou tudo? Então, mano. Tá aqui, ó. 5 enderpeel. Vou poder fazer de novo o summoning staff agora. Mano, eu precisando de lápis. E tem uns peixinhos aqui, ó. Que dropou lápis, véi. Meu Deus, velho. Que é isso, mano? Eu precisava pra encantar as coisas tudo. Ah, eu tenho franquia da água. Pera. E temos de volta o nosso summoning staff. E é, rapaz. Ô, ele tem umas variáveis, ó. Que aplica alguns efeitos. Do tipo o bicho ficar por mais tempo. Mas gastar mais foco. Ou então ele ser de maior nível. Ou então eu gasto minha vida pra poder summonar os bichos. Isso é perigoso, hein. Eu posso morrer fazendo isso. Esse aqui, por exemplo, sumona dois. Mas cada um tem metade da vida. Eu achei muito interessante. Mas eu não tenho lágrima de ghast pra fazer isso. Mano, eu não acredito qual a chance. Eu botei a calça. Protection 4. Aí, fiz. Botei a bota. Protection 4. Que que é, rapaz? Ó, eu gosto de deixar duas assim. Porque uma é nível 30 e a outra é nível 28. E aí, as coisas mudam, tá ligado? E aí tu tem várias opções. Várias, várias, né? Aí, vamos lá. Protection 4. E deu double jump ainda. Uau! Muito bom, muito bom. Eu adoro double jump. Uma coisa que eu quero muito também nas minhas armaduras de... Olha, tem evasão também. Pera, o que que evasão faz? Evasão me dá uma chance de esquivar do ataque. E se eu esquivar, eu dou meio que um pulinho. Pelo menos é o que tá escrito aqui. Coisas de ouro tem o problema da durabilidade. Correto? Sim. Se a gente tiver XP, ela vai regenerar. Mas não seria melhor não gastar XP com isso? Seria, né? Então, seria muito bom botar unbreaking nessas paradas aqui. Então, eu vou tentar juntar com alguma coisa que eu tenho unbreaking. Alguma parada assim pra ver se a gente consegue pôr esses dois encantamentos. Aí, eu fico com uma... Bota aí uma calça boa também. Não tô boa quanto diamante. Mas é boa o suficiente pra nunca quebrar. Afinal, esse é o meu maior BO. Eu já tinha uma calça com um breaking aqui, ó. Ela tem unbreaking e advanced projectile protection. Mas eu preciso de proteção, né? Ela ficou com três encantamentos. Muito top. E ela já tá ali com a qualidade boa. Springly, que dá mais jump e tal. Então, tá muito boa essa calça. Eu espero que ela aguente bastante, cara. Investir bastante nela. Cara, tem aqui high jump 2. Isso significa que eu vou pular mais alto com essa bota. Ah, mano. E o que eu gosto de pular muito alto é que é o seguinte. Se eu tô no meio de um monte de mob e eu dou um pulo, eles param de me bater. Eu consigo ver tudo. E aí, com essa velocidade que eu tenho, talvez eu consiga correr, entendeu? Ou então fazer um parkour pra cima de alguma coisa e os caras não me pegam. É bem estratégia de cagão mesmo. Eu sei. Mas, enfim. Ó, high jump. Beleza, beleza. A sorte está mudando. Estou com lápis aqui agora. Ó, pegando com fortuna. Mano, fortuna 4 com lápis. Meu Deus. Agora sim, velho. Doido pack e meio. Meu Deus, que felicidade. Vocês não... Ah, vocês não sabem como isso é bom. Nossa, eu vou poder fazer muita coisa com isso. Olha, olha. Acabei. Peguei rank 2 aqui do bichão que sumona dos minérios. Pera, pera. Eu acho que eu posso sumonar ele agora. Pera, pera, pera aí. Ele é mais barato de sumonar que o outro. Que o... A Aegis, né? Eu poderia sumonar até 3. Deixa eu ver. Tem outras variáveis aqui, ó. Ah, é só a corzinha. Ah, o normal tá legal. O bom é que esse bicho aqui, ele toma muito pouco dano se tu não bate com a picareta. Quais dos meus inimigos que batem com picareta? Sacaram? Deixa eu ver um pouquinho aqui nos mobs. Os status deles. Bom que os dois estão na mesma página. A gente pode comparar. Mesma vida. Mesma defesa. Velocidade igual. Dano igual? Não, o dano é um pouco mais baixo. Ah, benefact, tal, biomas, drops. E eu acho que vale mais a pena... Oh, caramba. Que isso? Que isso? Que isso? Eu acho que algum bicho atacou e o Enderman matou. Oh, valeu Enderman. Foi mal. Foi mal. Eu não sei. Eu acho que um bicho que foi me atacar e o Enderman bateu no Enderman. E o Enderman matou o bicho. Tá. Bom, enfim. Eu acho que vale mais a pena a gente sumonar um pouco pra testar o Geonache. Geonache. Tá. Então agora eu posso sumonar teoricamente três deles. Isso é muito interessante, cara. Ó, minha picareta já tá se indo. Mas tivemos progresso onde eu nem imaginei que teria. Beleza. Eu vou juntar as duas botas aqui. Agora eu vou ter High Jump com Double Jump, mano. Meu Deus, velho. Eu quero ver o quanto que eu vou conseguir pular. Vamos ver. Será que eu vou tomar dano de tanto que eu pulo? Mano, olha a altura que eu pulo. Aí tem mais um pulo duplo. Aí eu tomo dano. Tá. Mas toma dano no pé normalmente. Então tá de boa. Nossa, velho. Meu Deus. Nossa. Yeah. Boa. Caraca, mano. Oh, e pior que tem mais um esquema ainda, tá ligado? Que eu posso me puxar. Aí, ó. Quase, quase consegui. Eu vou morrer ainda. Pera aí, pera aí. Eu tenho um skill que faz a gente puxar. Pera aí. Ah, deu, ó. Meu Deus, mano. Eu pulei muito alto. Isso vai ser muito bom. Muito bom pra contra os inimigos. Deixa eu ver. Acho que dá aqui, ó. Ó, ele sobe porque ele se puxa. Eu tenho aquele skill, tá ligado? Uma coisa muito boa do double jump é assim, ó. Estou caindo. Aí você usa o double jump e pum. Não. Morreu. Então é como se ele fosse um MLG. Só que é muito mais fácil de fazer. Por favor, né? Vamos lá. De novo, de novo. Ah, eu vou cair. Não. Dano negado. É isso mesmo. E novamente, de primeira, estou aqui com Unbreaking 3. E se vocês acham que eu estou roubando por qualquer motivo, não. Eu jogo RLCraft em live. Então, passa aqui na Twitch e vem me assistir também. E tá bem legal. Enfim, vamos lá. Aqui, ó. Nossa, já veio o Protection 4 já. Bom, vamos juntar essas duas botas aqui agora pra elas ficarem top de linha. Agora faz sentido. O Enderman é meu amigo por causa da minha coroa. Eu quebrei aqui uma árvore, né? Tô precisando de madeira. E esse bicho foi sumonado aqui, ó. Foi isso que aconteceu lá na caverna, mano. Eu não tinha me ligado. Ó. Toma. Toma. Beleza. Caraca, velho. Top, top, top. Cara, o bichinho veio me atacar aqui. E sumonou dois Enderman do guarda-costas. Ó, eles não ficam bravos comigo. São guarda-costas mesmo, velho. Cara, essa coroazinha é muito boa. Muito boa. Ai. Cadê? Cadê? Summoning Staff. Summoning Staff. Ajuda, ajuda. Ajuda, ajuda. Opa, que salve de vida. Boa, boa. Que salve de vida. Mano. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou viver. Eu vou viver. Pera. Pera aí, pera aí. Vamos consertar a cabeça. Eu não posso morrer com esses itens aqui, não. O problema é que se eu não bato... Eu acho que eles mataram todos os inimigos. Não sei. Acho que são só os meus que estão aqui agora. Então. Ó o meu exército aqui, mano. Que isso, velho. Se mete comigo. Ah, seus safados. Ó lá, ó lá. Aranhazinha, vem me pegar. Vem me pegar. Aí, aí. Que isso? Eu não consigo nem ficar. Aí, foi, foi. Eu bati nos meus próprios mobs. Foi mal. Nossa, velho. É muito mob para eu defender. Meu exército, velho. Muito top. Pô, consegui um cristal aqui, hein. Vou pegar com fortuna. Talvez drop mais. Mas eu acho que não. Olha o caixinho. A gente vai conseguir um pá de level. Ó, tem um chupacabra rosa lá, hein. Me protege, galera. Toma, já era. Olha quanto. Mano, eu tenho um exército de Enderman. Meus brothers aí, ó. Que, velho. Ó lá, tem mais cristal. Tem mais cristal aqui também. Que isso? Eu tô muito cagado. Eu vou ter que trocar de fralda hoje. Ó lá, ó lá. Vem um bichão. Vem um bichão. Vem cá, vem cá. Vamos ver se meus Enderman... Deixa eu bater em mim. Bate nele, velho. Ó lá. Olha isso aqui, mano. Mais. E tem mais bicho de fogo também, né. Então. Tem um rio de lava aqui. Enfim. Bom, arquinho. Então, tem uma salamandra ali. E o bicho lá, ó. Ele não é forte, só que é difícil de acertar. Agora, ó. Sniper, sniper. Aí, ó. Nas minhas horas vagas, eu estou jogando CS. Então, eu estou melhorando minha mira. Mentira, não tô na... Aí, beleza. Olha isso, mano. Pega ele. Já era. Hum, isso é muito bom. Olha aquilo ali, velho. Meu Deus, velho. Essa caverna tá infestada nesse cristalzinho vermelho. Ai, que... Nossa, velho. Que beleza. Vamos lá, vamos lá. Ali em cima tem mais. Meu Deus. Eu vou ficar com uns 500 de vida. Rato atômico vindo. Já era. Rato atômico morto. Tem mais uns bichos doidos ali, ó. Mais rato atômico, mais bicho que gruda na testa. Aí, aí. Aí, foi. Aí, aí. Meu Deus, velho. Como é que eles estouraram minha cabeça tão rápido? Ainda bem que os dendermen ajudaram. Que, mano? Na minha vida, minha cabeça tá com um coração e meio só. Eu tô falando sério, mano. Tá com muito desses cristalzinhos aqui, velho. O que que é isso aqui? Ah, era de zumbi. Era de zumbi. Era, né? Meu Deus, tá uma confusão. Toma. Morram. Morram. Eu não sei o que eu tô batendo. Foi mal, zumbizão. Ai, ai. Creeper. 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 Creeper ainda é forte, velho. Opa. Opa. Rato. Tome. Não. Toma. Nossa, que ninja foi esse hit. O bicho pulou. Eu consegui pegar ele no pulo. Um Creeper Charger de Amaterasu. Meu Deus. Arco, pra que te quero, velho? Meu. Ai. Ele bateu de volta em mim. Deixa os meus bichos lá, hein? Deixa os meus bichos lá. Pega ele lá, bicho. Meu Deus, ele vai explodir. Não. Pena que eu não dei pra matar, velho. Pena que eu não dei pra matar. Ele dava XP do caramba. Tá, eu não posso me bobear aqui. Vamos me curando, né? Embora tenha... Ó, tem mais dois spawners aqui. Eu tô me bobeando aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos quebrar, vamos quebrar. O que que é isso aqui? Ah. Ah, entendi, velho. Ah, não, não, não. Bruxa não, bruxa não. Eu dei o bruxa não. Ele explode. É tipo uma caixa que estoura, treta. Nossa, os bichos estão tudo embora. Tá bom. Que legal, velho. Muito top. Tá, tem mais um spawner ali. Será que eu consigo quebrar de longe? Sem que ele exploda com um monte de item? De mob? Eu nunca tinha visto esse spawner. Ah, consegui, consegui. Tá, beleza. Cara, tá muito louco essa exploração. A cada metro que eu ando, eu encontro mais criaturas doidas. Os endermen estão ajudando pra caramba. Olha aí, ó. Vem cá, vem. Vem cá. Aí, ó. Olha, ó. Os endermen... Mano, os endermen ajudam demais, velho. Essa coroa é muito boa. Eu encontrei, eu acho, um ninho de um dragão aqui. Será que eu cutuco aqui pra ver se tem dragão? Se ele me ver, eu acho que ele vai me explodir aqui embaixo, mano. Eu tô com medo. Mas, ó, esses cristalzinhos aqui, velho. Meu Deus, velho. Ô, coisa boa de pegar, hein. Será que o dragão tá aqui, velho? Ó, tem um monte de coisa boa aqui, mano. Será que eu dou uma cutucada? Ó, ó. Mas... Vem, o senhor tá doido. Será que eu cutuco, galera? Eu não sei, eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô até dando meio que no shift aqui pra ele não me ouvir. Mas isso, galerinha, eu vou deixar pro próximo episódio. Se vocês querem ver o que tem aqui atrás dessa parede aqui, passa aqui amanhã. Porque eu acho que a gente tá conseguindo progredir assim no modpack. Eu quase desisti de novo. Mas vocês viram? A gente consegue dar uma volta por cima. E, mano, essa coroa aqui é o melhor artefato que eu já tive, na moral. Vejo vocês então amanhã. É isso aí. Um abraço. Fui!